É rapaziada, salve salve, ele mesmo, não tô fumando por enquanto, vocês ficam falando que eu só vivo fumando, é isso mesmo É, vou gravar react hoje, da música que saiu, tá ligado, Don Quilo, Acai Feibá E como, já me falaram aí que a música tem um bagulho aí, tem a indiretazinha, tem bar, então como É o Pelé, né, eu quero ver qual vai ser do bagulho, Pelé, Knux, MZ, o Pablo, o Xamã, tá ligado, eu quero ver qual vai ser do menor, é isso Vou gravar um reactzinho, eu faço o que eu quiser, porque eu sou minha multididade, tá ligado, eu gravo, eu rimo, eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser, eu vou gravar um react aí, vambora, solta o som do menor Um quilo Beatzinho como? Zion Lab Na estrada pro, o Paraguai me diz, meu mano, enquanto sai, confiro a rota e o meu retorno é tenso Em toca, some com o carro, aparelhos da rodovia, rastreiam cada passo, hoje tem plano de dia Até lhe apresentarei, a discussão se oculta em condutas estranhas Um dilo na linha de frente, poucos entendem depois de tantas histórias que se comprometem Probitzinho gostosinho Um cara, determina a relevância, dois replays da tua vida, né, um terço da minha infância Conta pro pai, a sensação de viver puto, criticando a minha escolha e degustando o meu produto, quiseram se escobar, mas acabaram usando tudo e saíram derrotados dessa guerra dos Caralho Terra de arra, arraba nessa minha Closing Corta, separa, corta da carga, nota na mala, pode procurar, são trinta bala, trava e destrava Está no comédia que atravessando, é bonito, mas a vida é assim, é rir E o que tu faz só me interessa, se eu vou pra mim, rendedinha, dólar por dólar, nota por cada Eu vejo minha grana se multiplicar, eu gasto com joia, torre noitada, e deixo tua mina querendo me dar, por isso que o teu dedo me aponta, porque o que prendeu teu pai foi o que tu precou Olha que flow que chamante tem, esse meu nome Que caralho Qual flow desse cara, tá maluco Comércio boa em me operar é sua saga, marmita virada, na bolsa licença, pra moça que passa Pozulga arrumada, faz força pra descer, na próxima ao treino, a central não esvazia por nada Cara, Deus me segue, skate no rap, no rec, no samba e no rap Quem rola já fala na hora, é o bonde do que ele, esses cara é uma praga Quem rola já fala na hora, é o bonde do que ele, esses cara é uma praga Quem rola já fala na hora, é o bonde do que ele, esses cara é uma praga O bonde atravessou a fronteira, com trinta kills de carga no caminhão Só pra chegar segunda-feira, com preço que paga a liberdade dos irmãos A carga da coca que fornece maicon cane, a cocaine Quem comprar é o assessor da caro com c*** E ele vem comprar, só não sei com quem, eu não posso te falar da onde vende Não tem contato, só mantém o contrato, uma pessoa de confiança pra confirmar o trato Sua mãe tá gravata, chamando a contrato, e o que vai te falhar é aquele pó branco no prato E não pensa em passar a pena, quem terra de mercenário se ganha, quem paga o preço mais alto É só comparar nossas vidas, nossos atos, nós tem conta na Suíça e tu ainda tá fazendo assalto Pera Sabia, sabia, queria responder, era pra ele, sabia que era Caralho... 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 Que que esse moleque fez, cara? Caralho... Caralho, pessoal, gostam muito, gostam muito... Grabo... Caralho, cara... Caralho, cara... Ah, se ligou... A vida tá firmada... Hoje... Eu filmei o meu clã Sou Saddam... E a doses está sinistra animations Tô mero... Atividade na pista... Uma tonelada não é um fino, nem uma tripa... Mas é... Missão terrorista Cadre ... é brinquedo, perde metade da vida, pega a sua função, pega a sua visão, vai pra casa do Romário, tu reserva de magrão, eu tenho disposição, eu vou te tá formado e convocado a seleção, um quilo de exposição, frio. Siga-me, por favor. Tu que me deu, minha casa tu que me deu, mas é que tu não percebeu, meu carro tu que me deu, minha casa tu que me deu, mas é que tu não percebeu. Eu teria esticado mais a parte, MZ Marolua, dois replays da sua vida, não, um terço da minha infância, papo reto, e sua opinião só me interessa se for pra me reivindicar, tá ligado? Xamã, mano, Xamã tem muito flow, tá ligado, ele é pique, a dancinha, mané, não gravei ainda a dancinha, é um bagulho assim, caraca, gastou, mano, gastou, Xamã deu aula, que lustre, tá ligado? Pra mim, ponto de vista meu, tá ligado? Foi o melhor da música, tá ligado? Achei muito interessante a parte dele, o bonde atravessou a fronteira, com 30kg de coca no caminhão, só pra chegar segunda-feira, acho que é o preço que paga a liberdade dos irmãos, a coca que fornece, mano, a história que ele fez da coca e não foi muito brava, com quem, quem vem comprar, assim, eu sou da cara ao coca e ela vem comprar, já não sei com quem, não posso te falar da onde vem, tá ligado? Pô, ficou muito bom, ficou muito bom. Pelé, mano, eu sabia que o Pelé ia responder, porque até o Papa Bento XIX, tá ligado? Que não tem ainda, sabe que aquela indireta do Horóscopo Pelé, tá ligado? Eu sabia que o Pelé ia responder. Igual eu respondi, você acha que o Pelé ia responder? Claro que vai, Pelé, não vai, não vai, não vai, mas eu acho que se realmente o Flávio eu conheço, tá ligado? Eu acho que o Flávio que eu conheço responderia, não sei se ele pode ainda, mas acho que ele responderia sim, mas acho que ele vai responder, se ainda tiver um Flávio. Se for só Horóscopo só, aí não pode porque o Diogo não deixa. É, mas o quê? O último maluco, o último maluco também foi muito bom, achei interessante. E aquele refrãozinho do Menor, mano, no final, marolou. Mas é que tu não percebeu. Minha casa foi tu que me deu, meu carro foi que tu me deu. Mano, marolou com esse bagulho, tá ligado? Achei a música boa pra caralho, vai bater. Boa sorte pro Menor. Pô, mano, marolaram demais, tá ligado? E mano, sei lá, tipo assim, a melhor parte pra mim foi do Knust, tá ligado? Mas a do Pelé ia vai dar bastante o que falar. A do Pelé ia vai dar o que falar, como já deve estar dando. Então é isso aí, mano. No máximo respeito pro Menor. E agora eu quero descobrir se vai ter resposta ou se não vai, tá ligado? Quem é MC, quem é MC, quando recebe ataque, tem resposta. É isso. Deito.